Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Super Digital. Super no nome, super nos cartões, super na conta. A Super Digital é uma conta do Santander e é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Não sei se vocês se lembram que a Super começou dessa forma aqui com esse cartão que era chamado Super, não era ligado à Super Digital e aí você podia escolher os cartões, as cores da conta Super. E aí o Santander comprou essa conta Super e aí veio a Super Digital, que é uma conta do Santander. O cartão é bonitinho, azul, com o sinal do Super aqui, com o sistema contactless, dá para vocês verem aqui? O sistema contactless, por aproximação, você pode fazer saque nas caixas 24 horas, na rede Sirus também e fora do Brasil Internacional também. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho da Super Digital, quais são os benefícios em ter essa conta que também é do Santander. Tá bom? Vamos acompanhar então quais são os benefícios em ter uma conta desta do Santander. Uma conta corrente pré-pago Super Digital. Vamos lá então. Então a conta Super Digital, você pode abrir pelo aplicativo do celular e abrir ela 100% online. Tá certo? Quando você abre a conta Super Digital, tem duas modalidades. Então você pode abrir a Experimenta, é essa que você está no canal do vídeo. Você pode experimentar antes de escolher uma assinatura. Aí você terá a opção de um cartão virtual, pagamento de contas, transferência entre conta Super Digital, recarga de celular, recarga na conta Super Digital, câmbio em até 10 moedas e no máximo de R$ 200,00 em transações por mês. Tá? Quando você escolhe por R$ 9,90, você que manda, então você passa a ter um saque ou transferência para outros bancos grátis. Tá? Então um saque ou transferência para outros bancos grátis. Um cartão físico e até cinco virtuais. Pagamento de contas ilimitado, transferências ilimitadas entre contas Super, recarga de celular ilimitado, recarga ilimitada Super Digital, câmbio em até 10 moedas, saque na rede Banco 24 Horas, saque no exterior através da rede Cirrus. Tá? Tem também parcerias, né? Então tem os parceiros da Super, que é o Esfera, tem o Mastercard Surpreenda. Vamos ver as tarifas da tarifa, você que manda da Super Digital, né? Lembrando que você tem um saque ou transferência para outros bancos grátis, um cartão físico, cinco cartões virtuais, gastando R$ 500,00 por mês. No próximo mês sai de graça a conta, então você não vai pagar no acionamento por mês, se você gastar R$ 500,00 no cartão ou no cartão virtual. Tá? Então a assinatura, vamos lá. Se você utilizar para saque no Brasil, no caixa de 24 Horas, R$ 5,90. Tá? Por emissão de saldo ou extrato no caixa de 24 Horas, R$ 1,50. Por transferência para outros bancos, R$ 5,90. Por saque no exterior da rede Cirrus, R$ 7,90. Por cartão virtual emitido acima da franquia, R$ 4,90. R$ 14,90 pela segunda via do cartão emitido ou por cartão físico emitido acima da franquia. Tá? Então essas são as tarifas quando você utiliza fora da franquia na opção Você que manda. Tá? Quando você clicar em perfil, aparece o nome, meu cadastro, endereço, senhas, senha para movimentar, minha assinatura, alterar, alterar e-mail. Aqui em organização é onde o pessoal se confunde um pouco. Aí tem lá cartões. Tá? E aí você vai clicar em pedir cartão. Tá? Você vai clicar em pedir cartão. Tá bom? Então você vai clicar em pedir cartão novo. Tá? Digitar o cartão que você quer. Se é adicional virtual ou titular, o seu nome, apelido e continuar. Tá? Então é aqui na opção Organizar que você vai pedir cartões. Tá? Guardar seria a vaquinha. Tá? Histórico. Mostra tudo o que aconteceu com a sua conta super. Movimentar. Aí tem adicionar dinheiro, enviar, pedir dinheiro, pagar contas, vaquinha, cartão virtual, recarga de celular, recarga de transporte, que é o bilhete único. Câmbio. Vamos clicar em câmbio. Tá? E aí aparece pra você que o câmbio de hoje tá 3,95. Tá? Então você pode transformar em qualquer tipo de moeda até 10 moedas pra você trabalhar aí na sua conta super. Tá? Aí tem perfil, com milhares amigos, perguntas frequentes, depósito em dinheiro, né? Pelos caixas do Santander. ou receber transferência de qualquer banco usando os dados abaixo. Tá? Então vai aparecer o nome do banco Santander, que é o 033, agência 0782, o número da conta que apareceu pra você, o seu CPF, e aí você pode fazer a transferência. Tá? Aí tem aqui em força do TED e DOC. Aí está a sua conta super. Leandro, vale a pena fazer a conta super digital? Ela vale a pena se você for usar fora do Brasil, e não tiver uma outra conta corrente, a super digital é maravilhosa pra esse sentido. Que você pode viajar com esse cartão e utilizar ele como preparo, logicamente, com o dinheiro que está no salto da conta e fazer compras fora do Brasil ou no Brasil por sites ou lojas físicas, né? Então, seria muito interessante nesse sentido aí que no final do mês você não vai ter surpresas. Você movimentando essa conta super não movimenta a conta do Banco Santander. É uma conta distinta da conta corrente tradicional que nós temos. Ela não influencia em score. Você não vai para o SPC, não é consultado o SPC. É uma conta corrente pré-pago, porém um pouquinho avançada. Por quê? Porque você pode depósitos nos caixas do Santander e receber transferências de qualquer banco para a conta super utilizando aqueles dados que eu te mostrei. Banco Santander 033, agência e conta corrente e seu CPF para receber a transferência para a conta super. Vale a pena nesse sentido que eu falei para vocês. Fora isso, se for para ter uma conta pré-pago e não utilizar e ter que pagar nove dólares por mês, não vale a pena. Lembrando, se você gastar R$500 por mês com o cartão da conta super físico ou virtual, você vai ser isento no próximo mês a mensalidade de R$9,90. Meus amigos, abraço de hoje vai para o Delvair Eustáquio da Silva, Delvair, um grande abraço meu amigo. Laudinei Santana da Bahia também ligadinho no canal, um grande abraço para você também. para a Gleicia Salles de Pernambuco, um grande abraço minha amiga. Para o Guilherme de Ribeirão Preto, um grande abraço também. Para o Silvio Marcelo, um grande abraço para o Silvio. Para o Laudinei também Santana, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à Super Digital. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!